Pecuária em Foco Eu acho que você não escolhe criar a manga larga, eu acho que o manga larga te escolhe. E eu faço 40 anos, 40 anos do dia 5 de fevereiro, que é um sábado. E quem conhece o Beto sabe que o Beto gosta de uma boa festa. E aí surgiu a ideia de fazer um leilão para compartilhar um pouco dessa genética que a gente adquiriu e também comemorar a nossa festa. Um evento repleto de empenho de quem vive o cavalo manga larga. Neste sábado, dia 5 de fevereiro, os selecionadores Beto e Priscila Pionic farão o primeiro remate da sua criação. O leilão Nossa Genética, do manga larga BPK, é realmente um retrato da relação de amor e admiração que eles têm com a raça. Faz tanto parte da vida do Beto que ele está fazendo 40 anos e ele quis fazer no aniversário dele de 40 anos o primeiro leilão da marca dele. Como a criação dele não tem muitos animais, mas ele foi pensando animais de alta qualidade, ele chegou para os assessores e falou Olha, nós vamos vender, vocês podem escolher o que eu tenho de melhor. E realmente ele abriu todas as baias, o pessoal escolheu e essa celebração do aniversário dele de 40 anos vai ser um presente para todos os convidados. Porque todos vão ter a possibilidade de comprar a melhor genética que ele adquiriu até hoje. Em homenagem a esses 40 anos dele, ele selecionou o que ele tinha de melhor. Ele está abrindo mão de embriões e de animais. Realmente ele tirou da cabeceira dele porque ele quer fazer algo grandioso, ele quer marcar, ele quer deixar a marca dele registrada, colocar o manga larga BPK lá em cima, que é onde realmente ele está. Tem alguns lotes que são assim, lotes que você só vai conseguir adquirir em momentos muito especiais. A gente vai vender um embrião da Bilara, grande campeã nacional, com o Diamante do Gadu, grande campeão nacional, que está produzindo inúmeros campeões, uma carreira de pista maravilhosa e os filhos dele estão produzindo super bem. A Bilara também está produzindo super bem, a gente já tem produtos inéditos da Bilara que vão estrear em pista. Então eu acho que a combinação do Diamante com a Bilara vai ser uma coisa assim. A gente está vendendo também metade da Jandu e a BPK, que ela é simplesmente filha do bigrande campeão nacional de marcha, Batstu Takas, na Estela e na LNLB, uma das nossas grandes matriarcas aqui. Estamos vendendo também um embrião que é um sonho para mim, eu não tenho para mim, eu estou fazendo para vender primeiro, depois eu vou fazer para mim, que é a embrião do Prêmio Dottinasser com a Graziella SP do Papu, que para mim é uma combinação muito boa de equilíbrio dinâmico morfológico com estrutura. A Graziella SP do Papu é uma égua que a gente tem em sociedade com o Fernando Tardioli, eu adoro a égua, uma marcha genuína. Pode-se esperar tudo de melhor da fazenda. A gente também vai disponibilizar coberturas do Havaí do Morro Agudo, o Havaí do Morro Agudo é simplesmente quartzo na Represa RB. Represa RB, uma das grandes matriarcas da raça como um todo, mãe da Ipanema do Morro Agudo, que foi grande campeã nacional, sangue galileu na cascata. O quartzo veio a falecer, para mim, um dos grandes ganhões da história da manga larga. É um potro novo, é um potro que a gente começou a usar agora. Eu não usei tanto porque a gente comprou a fazenda, a gente está investindo muito em pastagem, está investindo muito em infraestrutura, mas a gente está usando, a gente acredita demais e a gente vai fazer um preço super convidativo. Eu acho que é uma forma muito legal de você acessar a genética do quartzo com a linha baixa da represa. Eu sou uma pessoa que pergunto muito para as pessoas, para os criatórios antigos, eles até brincam, né, Beto? Você pergunta demais, é o meu jeito. Eu cresci perguntando muito. E sempre, uma coisa unânime você escuta. Você tem diferentes formas de criar, mas uma coisa é acredita na linha baixa, linha materna, e acredita na genética. E o Havaí, ele traz a represa RB, que para mim não tem, é indiscutível, é uma das grandes matriarcas da raça, então a gente acredita muito na produção do cavalo. Um dos grandes destaques do leilão será com certeza a comercialização da campeoníssima Gramacaz. Fêmea de alto nível zootécnico, expressão racial, estrutura, temperamento de sela e andamento. É filha de dois grandes campeões nacionais, típica Dottinasser com o franco do morragudo. O Beto e a Priscila é um casal muito caprichoso. Eu defino uma seleção que preza a qualidade e não a quantidade. É um plantel pequeno, mas que foi escolhido a dedo dos seus animais. Aí então, por isso que vem tendo esse sucesso, inclusive nas pistas de exposições, onde já foi conquistado o campeonato nacional, com a marca dele e os investimentos que eles fizeram, pontuais, trazendo então toda essa qualidade agora para o primeiro leilão dele. Um leilão para todo tipo de investidor, desde um grande criador, que já está há muitos anos na raça, que investe em animais de muita qualidade, ao pequeno criador, ao médio criador, ao pequeno que está começando agora, já começaria com animais da prateleira de cima. Então, assim, é um leilão realmente curto, mas eu garanto a vocês que vai ser um leilão de muita, mas muita qualidade mesmo. Bom, e eu convido a todos. Estamos à disposição na RPN Leilões. O site da RPN Leilões é disponível já para apreciação dos lotes. Podem estar em contato com a gente, tanto no escritório como no meu celular, no WhatsApp, a gente manda o catálogo para quem não tiver, para que a gente possa estar celebrando essa festa com o Beto e com a Priscila e ir fazendo um leilão, um leilão para ficar marcado para a história. As fazendas estão de portas abertas para vocês virem visitar os animais, os lotes do leilão. As éguas já estão aqui, várias éguas de sociedade, os sócios já disponibilizaram, elas estão todas aqui, a Bilara está aqui, a Grama está aqui. Então, a gente faz o convite. Dia 5 de fevereiro, a partir das 19 horas, todos acompanharem com a gente via live. Maiores informações através da RPN Leilões. O que eu posso prometer para vocês é o que tem de melhor, a nossa genética Beto 40 anos. Esperemos vocês! Música Quer adquirir a qualidade do Mangalarga BPK? O leilão é neste sábado, 5 de fevereiro, a partir das 19 horas. Para mais informações, entre em contato direto com a equipe da Fazenda ou então da RPN Leilões pelo telefone que aparece no vídeo. Música Pecuária em Foco Música 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 Música